Aliás, eu lembrei de um aqui, mulher, saiu de casa, Adriana, a mulher saiu de casa, meu Deus do céu, ligou pro marido, meu filho, meu filho, eu deixei aí um remédio pra você tomar, em vez de eu deixar o remédio pra você ficar calminho, eu deixei o remédio pra diarreia, pra você evacuar, como é que você tá? Ela disse, eu tô todo melado, mas tô calminho.